Teus filhos morreram, amigos te deixaram só Não te restou nada, estás caído aí no pó Perdeu todos os bens e a saúde já não tens Não há mais motivos pra você sorrir Insiste em viver fiel a este teu Senhor Acaba de vez com esta tua imensa dor Amaldiçoa este Deus e morre É o melhor que tu podes fazer O que te resta agora é a morte Só não há esperança pra você Eu vou me prostrar a Ele adorar Pois os planos do meu Deus ninguém jamais entenderá Haja o que houver, venha o que vier Ele eu vou esperar Em qualquer situação escolho adorar Em meio a luta escolho adorar Em meio a tempestade escolho adorar Em meio ao venta mal escolho adorar Na crise financeira escolho adorar Se está faltando pão escolho adorar Em meio a noite escura escolho adorar Se amigos me deixaram escolho adorar Se o mal está pra mim escolho adorar Escolho adorar Escolho adorar Escolho adorar Ao meu Senhor Eu escolho adorar Em meio a luta escolho adorar Em meio a luta escolho adorar Em meio a tempestade escolho adorar Em meio ao venta mal escolho adorar A crise financeira escolho adorar Se está faltando pão escolho adorar Em meio a luta escolho adorar Em meio a noite escura escolho adorar Se amigos me deixaram escolho adorar Se o mal está pra mim escolho adorar Escolho adorar Escolho adorar Escolho adorar Adorar Escolho adorar Escolho adorar Escolho adorar Escolho adorar Escolho adorar Ainda que me lancem no vale ou na prisão Dentro da fornalha ou na cova dos leões Escolho adorar Se vou adorar Ao meu Redentor, ao por da minha salvação Não vou permitir que abalem minha fé As promessas do meu Deus Ainda estão de pé Ainda estão de pé Em qualquer lugar Em qualquer situação Sempre será dele toda a minha adoração Escolho adorar 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 Eu escolho adorar